Miami nos Estados Unidos é uma cidade maravilhosa, com muita praia, sol, restaurantes incríveis e bons hotéis. No vídeo de hoje eu te mostro como você pode economizar 100% em tudo que você gastar por aqui e ainda curtir o melhor da cidade. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha só como é lindo aqui. Então, a gente chegou, a gente vai ficar na região de Brickell nesse hotel, que é o Citizen Amp. Esse hotel conseguiu uma taxa muito boa, estava a mesma taxa também se você reservasse pelo booking lá pelo meu site. Quando você vai no meu blog, estevampelomundo.com.br, tem vários links pra você economizar em hotel, chip de celular, seguro viagem. É só ir na home lá, estevampelomundo.com.br. Vou deixar na descrição desse vídeo os cupons. Lembrando ainda que no curso de milhas a gente te ensina sobre os programas de hotéis. Pra você conseguir muito desconto, 10%, 20%, cupom de cashback de 500, 600 reais. Tem muita coisa boa nesse mundo de hotéis também. Vamos entrar aqui então. A gente vai derrubando tudo aqui. Eu saí do hotel, nosso quarto não tá pronto ainda. A gente vai então sair pra comer um brunch. Comendo brunch, a gente chegou agora 9 horas no hotel. Então não valeria a pena pegar uma diária pra entrar antes, óbvio. Aqui nos Estados Unidos eles adoram o check-out, às 10, às 11 e o check-in às 2, 3. Esse hotel, o check-in às 2. Então a gente vai bater uma perna aqui, vou mostrar o bairro, é bem gostoso. Padaria indiana ali, Hugo, ó. Padaria indiana, vamos lá. Você já quer comer sorvete? Não, é padaria indiana. The Indian Bakery, ali, ó. The Indian Bakery. Então a gente vai, vamos ver o que tem nessa padaria. Ah, não é Italian. É Italian, eu li Indian. Olha como eu tô doido. Gente, cada coisa bonita, menininho. Olha cada coisa mais maravilhosa. Gente, olha esses croissants. Mistacho, creme de chocolate. Dentro também uma gracinha. Mas não tem nada sem glúten, como vocês sabem. Eu e o Hugo, a gente não pode comer glúten, né? Eu às vezes acabo comendo. Às vezes todo dia? Não, não é todo dia, Hugo. Às vezes eu escorrego. Já o Hugo, ele não come nunca real, assim, porque senão ele cai no chão. Eu ainda consigo só passar mal. Galera, é animada. A gente quer comer um negócio de café da manhã, acho que a gente vai aqui. Aqui também não, aqui é pizza, é isso? Na Polizena Italy, não, aliás... Não fumem, crianças, comam. Se alimentem saudáveis. Olha, gente, Bitcoin. Aliás, falando em Bitcoin... Bom, esse cartão aqui é o meu Ripple Card. E eu posso usá-lo em qualquer lugar do mundo pra pagar os meus gastos, seja uma roupa, uma comida. Onde tu ganha 5% de cashback em cripto. Vocês sabem que eu adoro, né? Falar sobre milhas, cashback... E aí o pessoal da Ripple entrou em contato comigo e falou Estevito, a gente quer te apresentar um cartão muito legal. Ele é da bandeira Visa. Pode aproximar, pode inserir. E ele vai te dar 5% de dinheiro de volta, de cashback, já em cripto. Tá dando bastante cashback agora, nesse momento, enquanto tô gravando esse vídeo. Então é um bom momento pra você pedir o seu. Vou deixar aqui na descrição e mostrar mais coisas que eu posso pagar com o meu Ripple Card. Então pedimos aqui omeletes, batatinha, avocado, um smoothie e dois cafés. Quanto deu, Hugo? 30 dólares? 60 dólares. 60 dólares. 30 dólares cada um. Ah, você saiu bem. Você dá mais ou menos uns 1.500, 1.800 reais no câmbio atual. Não, mentira, vai aparecer aqui na tela quanto tá dando hoje. 60 dólares, mas tristemente é tipo 300 reais. Agora eu pedi um Lyft. Tem um aplicativo aqui chamado Lyft, que é o concorrente do Uber. E ele te dá pontos na Delta, te dá pontos em hotéis Hilton. Já vou deixar aqui a dica pra você. Baixa esse app, usa o meu cupom aqui, ó, o Ferreira. Vou deixar esse código aqui pra você ganhar 10 dólares de desconto na sua corrida com o Lyft nos Estados Unidos e no Canadá. E ainda pode juntar pontos pra hotéis e passagens. E chegamos no belíssimo The Point. Se você viu aquele meu vídeo de Miami, onde eu mostro tudo que tem na cidade. Não viu? Vai assistir que tá bem completo. Tô aqui no The Point, é onde a galera, entendeu? Vem curtir andar de bicicleta, andar de skate. Ótimo lugar também pra você pegar uma praia, fazer um slackline, observar os barcos. É muito gostoso isso aqui. E antes de começarem um projeto pra tornar essa área aqui um parque, uma área de lazer, em 1979, tudo isso aqui era estábulo de cavalo. Aí o governo federal americano pegou, doou essa terra pra Miami pra que em 1985 pudessem inaugurar esta região maravilhosa. Olha só a vibe, que delicinho. O pessoal deitado, não doce far niente, é cá. Olha essa vibe, eu adoro isso aqui, gente. É bom demais. Agora aqui, ó, esses apartamentos são caríssimos, disputadíssimos. E ó, Hugo não trouxe a cruz escuro, tava usando os meus. Ele pegou o meu. Agora que eu peguei de... Não, vem não, que são meus. Peguei... Porque é seu. É, ó... Achei justo, achei super injusto. Olha esse rest, que delícia. Fazer um passeiozinho ali, ó, de uma lancha. Aí tomar um vinho aqui, papapá. Ah, eu usei o banheiro aqui uma vez, tô começando a ter um déjà vu. Tem um banheiro ótimo aqui, de madeira. Estamos chegando no nosso objetivo aqui no The Point. É logo ali no finzinho. E hoje tá bem menos quente do que da última vez que eu vim. Tá bem, bem mais tranquilo. E vamos entender novamente como funciona a Miami. Thaís, ponga Miami no mapa. Vamos explicar primeiro aqui, ó, essa parte onde estamos. A gente tá em South Point. Este parque aqui, que tem mais ou menos uns 30 anos, ele não tem praia. Se você repara, olha aqui. Vou mostrar aqui pros viajantes que estão em casa assistindo. Olha, Brasil. Pra quando eles chegarem, eles entenderem o que eu tô falando. Porque a praia não tá aqui. A praia tá pra lá, exatamente. A praia tá aqui. Porque depois do pier, que é onde a gente tá indo, a gente vai virar à esquerda e vai ver muita areia. E aí, indo pra lá, caminhando pelas praias, a gente vai ver os famosos hotéis que tem em Miami Beach. Hotéis que dão pro mar, que dão pra areia. E também aqueles prédios icônicos do estilo art deco. Até mesmo a mansão do Versace, onde ele morava e acabou sendo morto, também tá aqui do lado. Em outro vídeo, onde eu fiquei 24 horas em Miami, eu fui lá jantar e mostrei. Mostrei até os preços. É de gritar, mas valeu a pena. Aí, chegamos em Miami Beach. Nas praias de Miami. Aqui é o South Point e Pier, pra você ter uma vistinha. Ó, então aqui a gente entende bem, ó. Começam as praias de Miami, aquela areia branquinha, famosa. Olha que bacana, as casinhas. O hotel que eu fiquei era pra lá da última vez. O SLS de South Beach, que eu paguei com pontos. No vídeo que eu fiquei lá, eu mostro quanto eu paguei utilizando pontos. Consegui economizar bastante naquele hotel que é da rede Accor. Ó, aqui a gente tem aquele Beach Club famosão, super legal, que é o Nick Beach. Onde você pode vir tomar uns goraz, umas militinhas. Não há sombra em Miami, não há sombra. Não há sombra. Socorro, Miami Beach não há sombra. Nick Beach é um lugar que vai ser caro, mas vai ser uma experiência épica, tá? Bem gostosa. Ó, aqui a gente tá atravessando a famosa Ocean Drive. Gente, eu tô assim, ó. João Doria Ghost Miami Beach. Tô eu aqui hoje, entendeu? Com o meu lookinho, que eu tô morrendo de calor. Eu não tô gostando por causa de camisa. Ocean Drive, Collins Avenue, Lincoln Road. São as mais icônicas aqui dessa região de South Miami. E agora Washington. E é pra lá que a gente vai, ó. Tem um restaurante muito legal chamado Gabi. Que é onde a gente vai almoçar. Gente, tá uma delícia aqui dentro. Eu queria ficar lá fora, mas o Hugo nem cogitou. De tanto calor que tá. Ó, um pouquinho dos preços. Tá um prato aqui, principal, uns 40 dólares. Uma entradinha, cerca de 20 dólares. Salada, quase 30, entre 20 e 30 dólares. E a pasta massa, calcula aí uns 35, 40 dólares. Ah, e tem essas pizzinhas, né? A pinza, que é aquela pizza oval. Bebida, uma cervejinha, ó. 8 dólares. Um drink a partir de 17. Pedi esse aqui, ó. Dia 17. Que é aperitivo de jardim. Bom, esse é bom. Preço pra vocês. Quem curte um vinho também, comece uns 15 dólares a taça, tá? Uma garrafa aqui, ó. Mais acessível. 69 dólares, um chardonnay chileno, ó. Um rosezinho, um rosezinho, 68. Ó, esse aqui é o drink que eu pedi. Vamos ver se ele é bom. Delicioso. Ele tem pitaya, purê de pitaya. Nossa, muito bom. Chegou o pratinho. O meu é salmão. E o do Hugo. Você pediu o quê, Hugo? É um peixe ao forno com... Peixe ao forno com legumes, alcaparra. Então, um cheiro bom. Tá bonito. Mas eu achei o quê? Pouco. Aí o Hugo até você achou pouco, ué. Não. O Hugo tem um estômago refinado, viajante. Eu sou uma pessoa que tem apetite e farto. Tem apetite e farto. De sobremesa. Uma panacota. Olha que bonito. Nós dois pedimos. Panacota, 12 dólares. Cafézinho. Não achamos o preço. Mas tô surpresa. Mas é isso, né? Quem converte, não se diverte. Muito bem. Obrigado. Olha, eu falo pra vocês que Miami é mais caro que Mykonos, tá? Pra mim, assim, é um dos lugares mais caros do mundo hoje em dia, Miami. A garrafa d'água, 9 dólares. A gente não pediu a entrada, a gente pediu um prato cada um. Um drink apenas. Dois cafés e duas panacotas. Eles colocam 20% que é a taxa de serviço daqui. Não é 10%, igual o Brasil. Tem uma taxa que é o imposto, né? 7% aqui em Miami. Isso acaba sendo pra tudo. E esse resort, taxa de resort, eu não sei de onde veio, gente. Mas tamo aí aceitando, né? Tem 180 dólares. Pra duas pessoas. E chegamos no nosso quarto de hotel. Gente, é muito espaço, hein? Hugo, ele é muito grande. Vem com calma pra não se perder. Gente, esse hotel daqui, a pegada dele é uma pegada de luxo acessível, né? Até o slogan deles é accessible luxury. Então, é um lugar que é super design, super bonito, um hotel mega bem localizado, super, super gostoso. Porém, ele é bem compacto, tá vendo, ó? Olha só que diferente. O cofre fica aqui embaixo da cama, gaveta embaixo da cama, junto com o controle. O negócio aqui é apertadinho. A TV colada ali, pá, pá, pá. Mas é moderna, é controlada pela iPad. Olha, é super chique, super high tech, olha só. Howdy! Ah, controla as luzes. As luzes? Cadê as luzes? Ah, é uma cromoterapia, Hugo. Gente, que banheiro chique, Hugo. Lembra aquele banheiro cápsula da Alemanha? Lembra? É isso que eu ia falar. Lembra que legal que foi aquela cápsula? Você viu o nosso vlog em Stuttgart na Alemanha? Você viu esse banheiro. Olha só. Então é isso, gente. O quarto é isso, tá? Olha, é auto... Automatique. Não, é pra ver a vista, tem que escalar até lá também, né? Vista é pro hotel concorrente. Eu não acho que é um estacionamento aquilo aí. Não, tem uma vista. Ah, e olha lá, tem... Ó, é vista mar. Igual quando você vai alugar um apartamento na praia, no Airbnb tá assim. Vista mar, a vista do mar. Mas gostei, ó. O preço que a gente pagou. Eu consegui um desconto muito legal, que eu falei pra vocês. E mesmo se tu reservar um hotel com pontos, tu pode pagar as taxas com o seu cartão hippie. Ou se você reservou por algum outro link, como foi o meu caso, eu fiz a reserva pelo link, mas na hora do pagamento no hotel, vou usar o meu cartão hippie. Deu 200 dólares por diária. Só que pra Brickell, em Miami, um hotel desses, bem localizado, gostoso, 200 dólares a diária tá muito bom. Da outra vez, eu reservei com pontos all, economizei bem também, economizei uns 35%. Na minha diária, eu fiquei no SOS. Se eu não me engano, tava uns 300 dólares, eu paguei 200 dólares também. Mas dessa vez, eu quis ficar num hotel diferente. Outro hotel aqui do lado, que dá pra economizar bem, é o novo hotel também, que tu pode reservar com pontos all e economizar uns 30%, 40%. Tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho do hotel, que tem nesse hotel. Tem academia, tem sala de reunião, tem muita coisa bacana. Eu pesquisei bem e conversei com dois amigos nossos, um casal de amigos, que por sinal, vai fazer o cruzeiro com a gente, aqui pelas Bahamas, pelo Caribe. E eles também falaram que esse hotel era muito bom, que eles também iam ficar aqui. Então, por isso que a gente acabou optando por reservar. Localização boa, preço, custo-benefício, muito show. E a gente vai sair pra jantar, porque aqui tem o Brickle Mock aqui do lado. E olha, eu queria te fazer umas compras saudáveis aqui no Whole Foods. Se você já veio pra Miami ou já ouviu falar desse lugar, você sabe que aqui tem muita coisa boa pra você comprar. 30 dólares? Não quero flores. Vamos entrar aqui. Muitos alimentos. Os alimentos somos saudáveis. Somos antioxidantes. Somos cerejas. Somos veganos. Aqui é um lugar ótimo pra você comprar muita coisa orgânica, muita coisa natural. Frutas, suco, sabonete, cruelty free, entendeu? Olha que delícia. Olha quanta coisa fresca, sabe? Você pode colocar isso aqui no minibar do hotel. Se você estiver numa casa aqui em Miami, também é um local também. Colocar na cozinha, fazer alguma coisa, um avocado toast, um sanduíche, uma sarja de fruta de manhã, papapá. Tem muita coisa boa aqui. Os preços são show. Muito preço bom também. Isso aqui, gente, é uma coisa que só tem aqui. Só aqueles, né? Passeando nos corredores, passeando nos corredores, a quinta A que habita em mim, salda, a quinta C que habita em você. Com o pintor bem. Eu tinha esquecido que aqui, ó, você pode também fazer sua refeição. Olha aqui, essa normalidade. Hugo, eu não lembrava disso. Não. Não, meu filho, olha que legal. Dá pra comer bastante. Eles têm várias cozinhas, ó, tá vendo? Indiana, Europeia, Latina, Asiática. Você pode vir aqui, ó, fazer o seu lanchinho, pegar um arrozinho, um feijão, um cantinho do queijo, aqui tem mais coisa. A galera fazendo os kitzinhos deles. Você pode comprar umas marmitinhas assim aqui também. Tem literalmente tudo, gente. Olha lá isso, tem pizza. Tem a parte doce também, normalmente aqui nos Estados Unidos, esses doces muito hidrogenados. Eu acho que eles são melhores de aparência do que eles costumam ser de sabor, mas vai aí cada um na sua aventura. Esses aqui parecem ser mais saborosos. Agora esses aqui, menino, não sei não. Além de muita coisa orgânica e vegana, tem muita coisa sem glúten aqui também, viu? Ótima opção pra quem tem muita restrição alimentar. É uma hora de pagar, eu faço aqui o meu check-out. Estilo americanas. Peraí que eu acho que não tem mais isso nas americanas, porque, né, cadê as americanas? Mas eu lembro que uma vez, acho que eu vi isso aqui nas americanas. Cai a noite aqui em Brickell, no centro de Miami. Olha só como fica super diferente. Essa cidade à noite. Os prédios ficam maravilhosos. Olha isso. Olha o agito. Olha a alegria. a gente tá indo jantar num restaurante japonês. Começamos com sashimi de limão com temperos especiais e vinho. Sashimi 18 dólares, vinho 15 dólares a taça. E uns bolsinhos de atum. Bem apimentados. Olha só, meu, veio aqui o GLS, Coreã Bravas, Hit Roll, Lemon Girl, tudo 70 dólares. Nem comemos tanto assim, viu, menino? Ó, vou falar, eu achei meio caído, não achei muito bom. Eu achei assim que a gente tá com mais expectativa, a gente não gostou, a gente não gostou, não vou colocar na lista de desejos de Miami de Stavito, não. Ah, esse aqui eu quero conhecer, ó. Esse aqui em cima. Se tu já foi nesse Tacola, te comenta aqui se é bom ou não, ou se você foi pra lá também, me conta, hein, quero saber. Novo dia, eu tô aqui comendo minha banana que a gente tem um brunch já já. Ó, adorei essa área comum aqui do hotel e o Hugo já tá aqui com os nossos amigos, entendeu? Olha eles aqui, gente. Cadê? Cadê? Ó, essa banana que eu trouxe pra você. Você pediu. Come metade. E já chegamos aqui no nosso brunch, 10 a 15 minutinhos de Uber ou Lyft. A gente pegou o Lyft, já falei pra vocês, ó, tem um cupom aqui, quando você vier pros Estados Unidos ou Canadá, tu pode usar esse aplicativo Lyft e esse cupom vai dar uns 10 dólares de desconto pra você na primeira corrida, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo. E, ó, é importante você reservar o seu brunch, principalmente se for durante a semana aqui em Miami, porque eles costumam ter mais brunch aos finais de semana, né? Então, durante a semana, poucos lugares tem. A gente veio aqui na região de Peacock, em Coconut Grove. Coconut Grove tem vários parques. Esse aqui é o Peacock Park, então você vai ver restaurantes, galera curtindo, caminhando, papapá, vamos aqui. Olha, mira que bad, olha. Olha isso, olha quanta natureza aqui em Miami. Tem uma iguana descendo a árvore. Aqui no restaurante, ó. Restaurante aqui. Gente, aqui esperando. Já quero falar uma coisa, né? Eu falei que esse lugar tinha brunch, mas não tem mais brunch. A gente vai comer à la carte. Eles estão com brunch aqui só aos finais de semana. Então, se você quiser vir aqui aos finais de semana, vai ter brunch. a Fernanda, essa nossa amiga aqui, ela morou em Miami. Ela morou, ela falou, vamos lá que tem. Cheguei aqui, não tem mais. Não tem mais. Verifique sempre o site, apesar que no site está dizendo que tinha, né? Segundo eu era, no site estava escrito, mas você vai confiar? Não vai confiar, né? Olha você no site. Brincadeira, amiga. Obrigada. Olha o lugar. Adoramos a dica, o lugar é bem legal. Saúde, amigos. É o sucesso do nosso brunch que deu certo. Calma, amiga, deu tudo certo. O importante é que a gente está junto, entendeu? O importante é ter saúde e estar em Miami. O brunch é igual, o pessoal não, o meu é igual. Gritos, gritos, gritos e mais gritos. E a Rantes, eu estou achando o Miami um absurdo. comenta pra mim o que você achou. Lembrando que sempre tem que dar uma gorjeta de pelo menos uns 18%, aqui não é 10%. Então, vamos colocar 300 dólares pra 4 pessoas. Isso aqui no Brasil, eu acho que seria um terço do preço, um almoço desse nível no Brasil, tá? Desde Miami. Bom, agora vamos bater uma perninha aqui por Coconut Grove. A gente passou já, então, por Miami Beach, South Beach, Mid Beach. E agora a gente está conhecendo mesmo a cidade de Miami. Então, a gente tem bairros como Brickell, Coconut Grove, que são bairros que pertencem mesmo a Miami. Da outra vez que vocês me viram em Sunny Isles, que vocês me viram em outras regiões, apesar de muita gente falar é Miami, não pertence oficialmente à cidade de Miami. Esse restaurante falaram que é bom, ela falou que é bom. É vegetariano. Só estou delegando aqui o Planta Queen. É. Vegano. Esse lugar aqui, ele foi todo retrofitado, então ele está bem moderno, bem legal pra você caminhar, dar uma passeada, fazer umas comprinhas com o meu negócio. Vai ser um pouquinho por aqui, depois vamos ao Design District. Hoje é um dia o quê? É um dia de madame em Miami. Comprinhas, comprinhas, comprinhas. Come, come, comidinhas. Na Arbona. Vamos entrar. Hello. Olha lá, e aqui tem comidinhas, tem uma padaria, você pode fazer, pegar uma pizza, alguma coisa. E aqui, olha que legal esse avião. E aí no final, eles ainda tem um mercado. Vou pegar um sorvetinho agora aqui na Salt and Straw. A gente está pedindo aqui, a viagem de despedir, oito doll. Eles estão bravos que eu não estou esperando eles pra fazer o brinde com o sorvete. Olha só, vou mostrar os sabores. Esse lugar aqui, ele é famoso por ter o quê? Sabores inusitados, tipo, pineapple, coconut, é coco e abacaxi. Salt Caramel Ribbon, que é muito bom. Lavanda com mel. Então tem vários sabores, ó, R$6,50 uma bola, R$8,50 duas bolas. E o quê, Fernanda? Eles fazem o próprio cone. É bom deixar claro, ela falou isso 25 vezes, pra eu pedir no cone, que o cone é delicioso, e ela pediu o quê? No copinho. No copinho, aí que você é vergonha. Eu mereço. Ó, tem um app aqui em Miami onde você consegue saber exatamente quanto custa cada imóvel, por quanto ele foi vendido, quanto ele está sendo ofertado. Caraca, eu não sabia que era tudo público assim aqui. Muito bacana, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente não tem ideia de quanto custa o imóvel, de quanto foi vendido, por quanto está sendo vendido. Aí que você está andando na rua, você pode olhar para o imóvel e falar assim, gostei. Quanto será que é? Pá, pá, pá. Entra nesse app, aí você descobre. É esse aqui atrás? Um mais reformado. Meu amigo, o que é isso? R$780.000.000? R$780.000.000.000 R$1.780.000 pesos esse prédio aqui, ó, esse apartamento, 120 metros, duas fitas. Caro ou barato? Comente aqui, conte para nós. Essa marca de óculos é ótima, essa aqui é, os óculos que eu comprei, são essa aqui, que é isso? Eu dei a dica, já dei a dica. Essa aqui, é muito boa. Warby Parker, olha que bonitinho você entrando aqui de coconut groove. Lá vou eu novamente, fazer o que? O meu ripio para comprar um óclios, Pá, R$95.000.000.000. que maravilha, eu compro um álcool que eu quero e ainda ganho 5% de cashback em cripto. Demais, né? Demais. Eu falo pra vocês, né, cashback é legal? A partir de 1.8%, 2% cashback começa a ser incrível. E como esse cartão está dando 5% de cashback já em cripto, por que não, né, meu filho? E rapidinho a gente pegou um Lyft, que é o Uber daqui, ó, e vou fazer bom uso do meu Ripple Card, porque agora a gente está no Design District, um dos lugares mais legais, mais gostosos e caros pra você passear aqui por Miami. No final da tarde tem bastante trânsito em Miami, então você se planeja. Agora vamos dar um giro aqui pelo Design District. Ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho do Design District, ele é grandão, ó, vários blocos, vai uns 8 blocos, acompanha o Design District. Gente, tá aqui, ó, seguimos explorando. Fala lá, viu, o cashback é útil com tanta loja aqui nesse Nipe, meu filho, o cashback de 5% vai ser, ó, muito útil. Aí, ó, aqui tem um sorvetinho com? Com álcool, só maiores de 21 anos podem beber esse. I'll be Ramza. Ai, que legal, é um bar sorveteria, hello. Olha só que legal, eles têm vários sabores de sorvetes, com bebidas diferentes, de Pirate de Cure, Mascal, Tequila. Olha que coisa mais linda, eles vêm nesse potinho aqui, ó, já prontos, tem vários sabores pra você escolher, tem que ser maior de 21 anos, ó, o meu tá pronto aqui, ó. E olha só uma curiosidade, como eles não servem álcool de verdade, e todo sorvete não tem 5% de concentração alcoólica, eles não tem que ter uma licença, né, uma licença legal pra vender álcool aqui. Sabe por quê? Eles colocaram 4.9% de álcool, pra não precisar de licença, bem espertinhos, né? É uma delícia, né, vou aproveitar e pagar com meu hipocard. Seguimos, 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 seguimos. Tem um perfume ótimo, o Creed Aventus, daqui que é uma delícia, e tudo aqui é muito bonito, menino, tudo é muito lindo, olha só, olha esse carrinho, sorvete japonês, Kage Gori. Olha que legal isso aqui, essa coisa belíssima, o estacionamento, gente, até o estacionamento é arte, tudo. E mais um liftzinho. E agora a gente vai pra onde? Aqui, ó, direto do shopping, tem uma passagem pra gente ir pro East, jantar. Gente, muito legal, muito visionário, muito Twilight, adorei. Bom, e nesse complexo aqui de Brickell, a gente tem esse restaurante no quinto andar, a gente acessou diretamente pelo shopping, e se você subir mais um pouco, você chega no Sugar, é um restaurante no quadragésimo andar do Hotel East, mas pra ir lá você não pode estar de bermuda e nem estar de sandália, depois das 6 horas. Das 4 às 6, tu pode ir de bermuda e tênis, mas como estamos aqui, ó, de bermuda, eu estou de papete. Não vai rolar. Não vai rolar. Então a gente vai nesse restaurante aqui, que a gente já fez uma reserva pras 8 horas, e é daqui 40 minutinhos. Então, bora! Cheers, galera, mulheres! Negroni des. Chegou a conta, hein? Como diria Maria Berkliame, não tá barato, hein? Olha, só 595 dólares. Socorro! Socorro, Deus! Viajantes Miami tá quicando aqui, ó. Esse dólar não tá fácil, então você não converta. Lembrando que somos 6 pessoas. Isso aí, amiga, quem converte não se diverte. 6, ó. Dividi aqui, não deu nem 100 dólares pra cá. Só esse cartão da Milhas. Mentira, eu nem uso cartão com Milhas pra viajar, que vocês sabem, né? A gente usa aquele outro cartão. Rípio. Ih, que dá cashback. 5%. Olha o cashback desse Rípio aqui, ó. Vamos colocar. 595 dólares. Quanto é 5% de cashback, time? Cadê o time? Cadê os universitários? Cadê o time das finanças? Quase 30 dólares aqui, ó. Quase 30 dólares. Pra reais. 150 reais. Exatamente, um apartamento no nosso país. Quase isso. Com a conversão atual. Então assim, já pensou? 150 reais de cashback? É o Rípio, meu filho. Lembrando, hein? Cashback vale mais a pena do que Milhas quando a gente tá com 1.8, 1.9 de cashback pra cima, hein? Bom, aqui em Miami eu vou mostrar duas opções de hotéis pra vocês. Já viram o primeiro? Agora vamos conhecer o segundo, que tem uma uma visita fantástica pra essa Bahia. Uau! Thank you so much! Thank you! Uau! Amor, olha isso! Que lindo! Meu Deus do céu, olha esse hotel aqui em Miami. Meu Deus! Olha que vista linda, Hugo! Meu Deus do céu! Gente, olha essa vista de milhões. Gente, que hotel lindo! Parece hotel de filme assim, sério. A gente tá aqui no Bayside, então a gente tá na frente da Bahia, né? Bayside, tem umas lojinhas, uns restaurantes e tal. Aqui a gente pode caminhar, pode pegar o metro também pra ir pra Brickle, se a gente quiser, que é grátis. E olha só, a gente tem uma salinha de TV, aqui tem também a área pra gente cozinhar, que o Hugo vai fazer umas coisinhas bem gostosas pra gente, né, Hugo? Sim, maravilhoso! Fazer uns bolos, não vai? Não vai fazer nada, você que vai comprar. Ai, que absurdo! Olha, o Hugo deixou aqui pra gente, preparado? Nada! Olha, tem tudo que você precisa de uma cozinha assim, bem equipada, um cafeteiro, adora um cafezinho. Tem até máquina de lavar louça, uma coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Fazer um quarto, Hugo? Maravilhoso! Lindo! Tudo bem clean assim, sabe? Bem high-tech. Coração super limpa. E o banheiro, surreal! Os amenities aqui. O barbillon! Opa, querido, calma! Calma, calma, é muita emoção, é muita empolgação. E o box, imenso! Box gigas, gigas, gigas! Adorei, bora então ver o que mais tem nesse hotel. Olha que delícia, tem uma área aqui de churrasco, uma piscina gigantesca ali, ó, pra nadar mesmo. Vista da Bay, e aqui uma piscina acessível, então de parabéns. E agora vamos explorar esta região, ó, maravilhosa. Eu gosto, que gritando, Hugo, tô falando pra ficar claro para os viajantes escutarem. Eu gosto dessa areazinha que a gente vai, que é esse Bolivar de que tem, o Bolivar do Porto de Maiana. É gostosinho, olha só, pra passear, tem uns restaurantinhos, lojinhas, na frente do hotel. Ó, nosso hotel ali, e tan tan tan, aqui é o Bolivarzinho. Olha só, aqui no final, pam, 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 chegamos nela, na majestosa, na imensa roda gigante. Ela é imensa, ela é imensa, eu vou nela, não, não vamos ficar a bater perna, que conhecer mais, vamos explorar mais. E normalmente roda gigante é legal, né, pra tu ver do alto, mas o quarto que eu tô nesse hotel, gente, já tem uma vista tão linda. É mais alto mesmo. Mais alto que roda gigante, se bobear. Vamos pegar o MetroMover pra conhecer, tá? MetroMover é um metrozinho que tem aqui. Esse MetroMover, ele é grátis, então é só você pegar, entrar e ir, e a gente vai pra Burkle com ele. Andando, dá uns 20 minutos, de metrô também dá uns 20 minutos, então não tem muita diferença. Tcharam, já chegou. Eu adoro transporte público, eu consigo sentir um pouco das pessoas, do clima, né, da galera local, assim. É, eu gosto do Uber, é verdade, é muito bom. E a gente acaba estudando tanto de Lyft, de Uber, né. Chegamos! É, é grátis, é rapidinho, isso consegue ter uma vista boa, assim, na cidade, ver bem a cidade. Valeu, 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 valeu. Aí, a dica que eu dou é, use o CityMapper, esse aplicativo aqui, ó, o CityMapper me ajuda muito quando eu tô viajando em cidades grandes. O Google Maps é bom? É bom, mas tem cidade que o CityMapper é bem melhor. Curiosidade, ó, você vai ver que em Miami tem muito estacionamento, que parece prédio, né, parece um apartamento, mas não. Isso aqui, ó, pra colocar carros. Por quê, né, porque quando chove, tem muito enchente, eles garantem que o carro fique elevado, e não embaixo d'água. Olha quanto restaurantinho, café, ó, já vai pegando a dica pra quando você vier aqui pra Miami, você souber onde ir, onde comprar, onde comer. Essa região aqui de Brickell a gente gosta muito. Na real, assim, ambas as regiões, né, Brickell, Downtown é gostoso. Tem umas áreas que são mais residenciais, mas acho que Downtown e Brickell, tu pode ficar tranquilo, que vai ter muita coisa pra fazer. E a parte também de South Beach, Mid Beach, até North Beach, também é tranquilo, isso falando de Miami, tá? Se você for pra uma outra região, tipo, ah, eu quero ir pra Sunny Isles, Fort Lauderdale, também é super legal. Mas fica atento que já não é Miami, é outro lugar, é uma, são cidades próximas a Miami, e lá tem muita coisa pra você fazer também. Mas aí ficar vindo pra casa, às vezes vai demorar uns 40 minutos, sabe, pra ficar, vai vir almoçar aqui ou fazer alguma coisa aqui. Então, sugiro fazer um roteiro daí por lá, tem vídeo meu em Sunny Isles também, tem, tem tudo aqui nesse canal. Ó, a gente comeu nesse sushi, agora a gente vai comer aqui, ó, no Tacology, Tacology, tem esse outro aqui, ó, Cuban Cuisine. Gosto bastante de cozinha cubana, ó. Pedimos aqui, ó, degustação de guacamole, deu 18 dólares tudo isso aqui. E a água aqui é sempre grátis, nos Estados Unidos, a água da casa é grátis. Gostamos muito daqui, né, Hugo? Muito, muito, bem servido, dá pra pedir outros cháis sem glúten. Muita coisa legal, muita coisa, tudo isso aqui, ó, sem glúten, sucos bem frescos, bem legais. Gente, gostei. Mais um alimentinho, olha aí, os taquitos de, o que que é, polvo? Continha, total 110, já com tudo incluso, hein? Nossa, como a gente comeu bem nesse lugar, né, Hugo? Nossa, foi uma delícia, acho que foi melhor. Muito, muito, muito bom, melhor. Na frente do complexo em que a gente tá, do Brickell City Center, tem um bar onde o Al Capone costumava frequentar, que é bem aqui nessa rua, tá? Estevam, por que você não vai lá? Porque eu não vou, é só uma curiosidade rápida pra vocês saberem, tá? Meu amigo que morava aqui que me contou e tô repassando. Acredito que seja esse aqui, ó, cadê? Aqui. Give me my heart back, somebody stole it, and put it in your head Give me my heart back, somebody stole it, and put it in your head Don't let it get to you, you're better than you know Esse é um restaurante que tem em vários lugares do mundo, tá? Vou mostrar um pouquinho dos preços, é um restaurante um pouquinho salgado sim, tá? Miami tudo é salgado, né? Mas enfim, entradinhas a partir de uns 20 dólares mais ou menos, pratos principais a partir de ó, 28 esse chicken, esse frango, 37 o salmão, mas tem pratos que vão, ó, 165 dólares uma carninha com mushrooms, né? Vai dar o gosto do freguês. Já os vinhos é o preço padrão aqui de Miami, tá? Cerca de 16, é, a taxa é uns 16 dólares. E os drinks também é o preço médio de Miami, a partir de uns 18 dólares, 20 dólares, cervejinha 10 dólares, champanhe, ó, o céu é o limite, tem até Krug aqui. E chegou o primeiro prato, essa burratinha. Eu e o Hugo, a gente é viciado em burrata, né, Hugo? Adoramos uma burratinha. E já chegou aqui, burrata foi acho que 22, opa, 25, 25. E chegaram os pratinhos, olha só, o salmão, meio que uma selva de vegetais, né, Hugo? Ó, cheio. Floresta inteira. Floresta inteira. E eu pedi um filé de frango, olha o formato desse frango, parece meio frango. Parece uma pizza, ele queria uma pizza, aí o cara falou, não, vai comer frango. É uma pizza de proteína, meu, olha só. Aí é um paiar de frango, glúten free também, sem glúten. E o Hugo também sem glúten, belíssimo todo. Total da conta, 110 dólares. Uma entrada e dois pratos, pessoal. A gente tomou água, eu não tô bebendo mais. Usei o negócio de ela é open bar, eu falei, não, calma, vamos maneirar aqui. Gente, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, por quê? Eu encomendei umas coisas pro Hugo, pro pedido. Então aqui, ó, nessa caixa. Quero muito agradecer a Ju do redirecionamento Delaware, que ela me ajudou a conseguir um relógio que eu tanto queria pro Hugo. Eu e o Hugo, a gente é apaixonado por relógios, a gente adora relógios. E aí, a Ju achou um relógio que só haviam dois nos Estados Unidos, gente. Dois em todo o país, e ela conseguiu um deles pra mim e mandou aqui no meu hotel. Redirecionou pro meu hotel. Aliás, essa empresa é maravilhosa. Eles mandam pra qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tá? Tu pode comprar online, ou pedir pra ela comprar pra você. Vai mandar na sua casinha aí. Ju, você é tudo. Vou aqui agradecer, isso não é um publi, é um muito obrigado. Vou deixar um link aqui pra vocês, até com o cupom que a Ju deixou, pra quem quiser alguma coisa dos Estados Unidos. Iphone, laptop, tudo sem imposto aqui nos Estados Unidos, tá? Porque eles ficam em Delaware. Sim, viajantes, eu fiz uma loucura. Como eu vou pedir o Hugo em casamento? Eu encomendei um relógio, que é uma edição limitada. Só tem dois nos Estados Unidos, e eu consegui achar pra ele. Então eu agradeço demais a você, Ju. Ju, você é maravilhosa. Pessoal do redirecionamento Delaware, vocês me ajudaram. Eles me ajudaram a encontrar tudo que eu preciso aqui nos Estados Unidos, ainda sem imposto. Em breve tem um pedido, mas esse assunto é pra outro vídeo, viajantes. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Miami comigo. Não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar onde você quiser, e com quem você quiser. Vejo vocês agora nos próximos vídeos, com muita emoção. Cruzeiro pelas Bahamas, e um possível noivinho.